galera bom dia aqui é o técnico do canal técnico e o da hora dos últimos vídeos que eu ensinei pra vocês a fazer um a receber ligações só de pessoas que vocês queiram né então vamos lá vocês vão vir aqui é ajustes né não perturbe permite ligações de todos ninguém favoritos com todos os contatos não é tosse o multilingue aí você vê que eu só quero é permitir ligações de favoritos a não estou a fim de receber conversar com ninguém hoje para vocês marcou essa opção só ligação de favoritos dentro do iphone beleza lembrar né ó ajustes mostrar pra vocês aqui como atender ligações somente de favoritos vocês vêm aqui não perturbe permitir ligações só de favoritos beleza vamos agora vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem pra receber ligações favoritos para configurar esses favoritos para o vídeo aqui dá um like no canal lá um abraço tchau tchau